Fala meus braços e beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal de YouTube de hoje Deixando o meu mesmo vídeo de ontem Mas porque a gente vai usar conjuntinho A gente vai não usar conjuntinho? Ah tá, o meu também é conjuntinho, só que eu estava só com a blusa e eu já vou usar assim E aí? Gostaram? Sempre é uma bagunça na cama, mas ignorem Termino aqui e volto com vocês Mas deixa o like, se inscreveu no canal, ative o sininho e comenta em mim Olha onde a gente veio conhecer agora E hoje está Qual que é esse aqui? Você? Bem Aqui tem academia de franco E a pizza E a churrasqueira Eita cabelo de larinha A gente ficou assim, a gente veio conhecer hoje A casinha dela, apartamento Casa não, não é apartamento Eita Está chique, né? Está com sono A minha humilde presidência Está tudo sininho Não sou impossível É grande, parece ser menor nos vídeos Olha aqui o quarto de mim Nem meu canal viu ainda, seu canal vai ter esse... Olha o quarto de bichinho como é que ficou Olha aqui, olha o quarto de bichinho Ficou bonito, ficou bonito Esse coxão não é daqueles Esse coxão é da mulher que limpe ele pra guardar Aqui que ela foi cibando Aí esse aqui é o quarto de mim Falta chegar o bicho de brava Olha aqui como é que ficou E ela liga essa parede também, né? Olha aqui o quarto de bichinho Olha aqui o quarto de bichinho Olha aqui o quarto de bichinho Não, só não botei esse lado aqui Porque aqui é o lado de... Olha, esse lado aqui, ó Aqui tá só o bicho de brava Outro bicho de mim pra brava E uma conga Olha Que o Guarão vai ficar Esse aqui é o meu quarto Tá baguninho Esse aqui eu tava baguninho Não liguei pra bagunça, galera A gente acabou de se acordar E o meu filho foi fazer outra ação Olha aqui o meu quarto de bichinho Olha a visão, olha a visão E tem a nos dois, né? Tem a nos dois, quatro? Tem a na nos dois Olha a visão aí pra vocês Eu gostaria mais que de baixar uma sacadazinha Que bom, né? Uma baranda Mas dá pra ver ali, ó Cidade E aqui é fresquinho, né? Gente, primeira vez que eu vou ver Eu tô chovendo a placa Pessoalmente, pegando em uma Que fenda será minha, eu creio Ai, câmera linda Um dia eu vou chegar, né? Gravar, gravar, gravar Vou chegar, com a ideia É linda, né? Ah, imagina o meu nomezinho aqui, ó Ai, vai chegar lá Deixa muito like Se inscreva e compartilha pra todo mundo Gente Finalmente Tô chupando a manga Eu trouxe a manga pra casa Ainda peguei do pé Tava boa, mas não tava tão boa Ai, a Patrícia colocou no forno Fica melhor Fica mais Madura Madura? Madura mais rápido Tá aqui me acabando Matando meu desejo e minha vontade Não existe Tanto que quiser quase cozinhado Né, ó Aqui eu não vou estar um quilo Eu não vou estar quase Porque, ó Porque, assim Ah, é opcional, entendeu? Gente, eu vou só pra vocês dois Vocês botam um pouquinho Tanto que quiser É, o tanto que quiser Aqui, como tem mais gente Hoje, aí, pronto Eu já coloquei mais de E vou colocar o sal agora E deixa eu cozinhar um pouquinho Antes, se é que essa água Que eu coloco o leite Aí eu vou colocando o leite mais cheio E você vê até o tanto de leite Que dá pra ficar cremoso Só que é com sal, né Pô, faz com açúcar Pra palha Arroz de ouça É, e é por lanche A gente vai pro almoço Ó, quem já chegou aqui Já vai dar O arroz de leite larinha Eu não vou comer agora nada Que a pouco eu compro pra provar Que a pouco eu vou provar Tô só na vontade Vai se acabar E a gente tá na cama dela Assistindo ela, existe isso? É Como é que pode? E a Patrícia tá aqui fazendo Olha aqui Ai, que vontade Mas vai esperar Vai comer todo mundo junto Aí desfia e depois bota a farinha, é? Desfia aqui É, eu vou desfiando Mas já tá assado, é normal, né? Já tá assado, é normal Agora é só desmanchando E coloca a farinha E coloca a farinha Aí vira só pra agora Dá certo Gente, aqui está o arroz de leite Gente, aqui está o arroz de leite Gente, aqui está o arroz de leite Mas não, isso aqui é paçoca, né? Paçoca de leite, é Paçoquinha Nunca comi na minha vida Pra mim, paçoca só é doce É Arroz de leite bem cremosozinho Vai, ele vai provar primeiro Vai, ele vai provar primeiro Vai, ele vai provar primeiro É É Ó Agora passou Pode ser sincero Delícia Tá bom Agora ele vai cair Agora vai ele, provar Agora vai ele Tá mais querendo Provar Vai provar logo ele junto Olha só Só falta o cebozão, né? Pra ele É bom demais É bom, né? É bom É melhor do que eu esperava É bom demais Pia, cara Vou fazer direto agora em casa Pronto Tá aprovadíssimo Delícia Muito bom Bom pra você, Antão Não é bom não, viu? Eu estou repetindo Imagina se fosse Estou matando a minha vontade Será que é bom Ou está aqui recependo de novo Tá comendo Será que é bom Estou repetindo aqui Comendo de novo Aconteceu Descemos E agora vamos conhecer A Tina É grande mesmo Olha, meu Usaram roupa Mas tá bom Serra o chocinho Tem chocinho na bolsa Vocês vão tomar Boa É grande mesmo É maior que de lá É Claro E eu nem coloquei A sandália Mas é grande Será que está gelado? Sim É um mercadinho Chega, mãe Chega Aí quando ela vai Traga ela pra cá Deixa eu ver se está gelada Vamos ver se está gelada É funda Já está aqui tomando um banho Aí tu colocou Toda vez no dentro de dormir Porque a gente não trouxe funga Vai estar bem assim Vai Vamos gelada Chega aqui Não, gelada É Porque está frio Um pouquinho assim O vento bate Pode tomar um banho não? Não, que você não sabe como é Segure ela aqui Não me engravaria um vídeo Pode botar ela dentro Com alguém? Aham Tu está gostando Tu está gostando Não, olha aqui Bota aqui em mim E por que eu não consigo alcançar meu pé aqui? Lógico, está em pena Mas não é assim Também não é razão não Mas é boa Eu quero Pergulhar aqui um pouquinho E aí, Larinha E aí Larinha 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 E aí, o que você achou Da piscina? Amei Bem quentinha a água É, bem quentinha E eu gosto de quando tem piscina assim A piscina só fica assim E tem um monte ali desocupado Será que a gente vai morar por aqui mesmo? Vai ficar por aqui? Será? Será? Minha, pelo amor de Cristo Eu vou colocar a sala ali Para a gente curtir um pouquinho A piscina E daqui a pouco a gente volta Para gravar a televisão Como é? Como é? Que a pessoa vem para a piscina Coloca a camisa Como é que é isso? Tá o quê? Gente, aqui no condomínio Que é o Jefferson A Bruna Mora Tem isso aqui Você vem aqui E aí você procura o código Que é bom? Olha, R$11,00 Finalizar Crédito débito Vamos provar Para ver se é bom Vai Prova aí Será que preste? Mas é muito caro E achei muito caro Mesmo se preste é muito caro Vixe, vai tomar tudo Muito gostoso Mas também, meu filho É muito caro Acho que tem água de coco nele Gostoso É bom Vou comprar saber no açaí Quanto é um desse Quer provar? Não É bom Onde é que é? Bora, Larinha Estamos vendo agora Estudiu Ficou bem na frente da luz A minha mão Ah, vai que lê na pele Gente, estou bem Estamos aqui deitados Só faço aqui Então, meus brothers O vídeo foi isso Esperamos que vocês tenham gostado Primeiro que a gente comeu Arroz de leite E paçoca Muito gostoso, meu Deus Sério? Muito mesmo Vou fazer Fazer para a minha sonha Então, é isso Eu quero gravar Eu sempre assisti A ficar com vontade de comer Nunca tenho com medo A comida Me acabei de comer Comer muito Mas tem minha vontade É porque a comida Vem com amor Como é simples que seja Porque arroz de leite Com paçoca não é simples não Porque a carne só É bem preparada Também Não tem comida Porque paçoca Para mim era coisa doce Era aquela paçoquinha doce De amendoim Mas é muito bom Muito bom Eu amei E é isso A gente está aqui ainda No caço de Jeff No meu apartamento Ainda vai ser recebido por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente conheceu aqui Muito legal E o que vocês vão fazer O que vocês vão gravar E também comentem aí Com vocês carinhas Beijos e até a próxima Tchau Tchau